Salve família, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, pra quem não me conhece, eu sou o Felipe, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, galera, vim trazer pra vocês o nosso queridíssimo e amado LOL, Weird Rift, desculpa a demora que a galera, que o aplicativo que eu uso, ele tava dando uns bugs muito nervoso de internet, ele tava perdendo muito vídeo, galera, vamos, 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 sem enrolação, sem enrolação, vou jogar com meu grande amigo, Bilibili, bora. Vamos, vamos mostrar pra vocês aí, ranqueado, lógico. Bora. Cadê o grande Bilibili? Deixa eu aumentar um pouquinho. Bora, bora. Bilibili! Bilibili! Grande Bilibili! E aí, meu amor, tá tranquilo? Ah, então tá bom. Bora naquele, naquele esqueminha aí, o ADC, você suporte? Só pra mostrar pra você como que joga de Tristana de verdade? Grandeada? Ah, famosa, né? Então bora, então. Confia em mim? E eu não confia em mim, não, viu? De ADC eu não sou muito bom, não, já cê tá ligado, né? Não, né? Ah, mas cê vai me carregar, eu sinto que cê vai me carregar. Ó, eu só tenho 4 ADC, viu? Jinx, Sash, Miss Fortune e Ivaros. Você tem o quê de suporte? Tenho um Blitz. Tenho... Putz. Deixa eu ver aqui mais. Ah, tem o Malfit. Ah, meu Deus, Malfit de suporte aí. Malfit, Blitz. Ah, tem o Alistar também. Mas cê sabe jogar de Alistar? Nenhum. Então vai de Blitz, pode ir de Blitz. Então... Né, né, famoso. Pode ir de Blitz, então. Vou de... Prefiro que eu vá do quê? Miss Fortune, Jinx, Ash ou Varos? Qual cê gosta de jogar mais? Nenhum. Vou de Ash, vai, que eu acho que eu vou... Vou feedar menos, de Ash. Eu acho que... Olha, eu já ia colocando... O mania de suporte. Já ia colocando o... Exaust aqui. Olha só, só porque ele tem a skin... Oh, tem a skin do Blitz. Só tem a skin que ele queria. Joga na cara mesmo, vagabundo. Nossa, é muito otário. Não sei se eu vou de Blitz. Não sei se eu vou de Blitz. Não sei se eu vou de Blitz. Ah, ia com o seu coração mandar. Tá ouvindo a musiquinha? Oi? Tá ouvindo a musiquinha? Eu? É? Dá pra ouvir aí uma musiquinha? Não. Olha o copyright, viu? Você fez vídeo de Tomb Raider? Oi? Não. Olha o copyright. Senão você vai acabar com o meu dinheiro. Olha como o cara é top. Ele já tá jogando com os diamantes. Diamantes. É platina esse maluco. Platininha. Tá bom. Eu tô quase pegando o de um. Eu só tô jogando o normal game pra fazer as conquistas lá, tá ligado? Mano, faz... Ó, desde a última vez que a gente jogou, tá ligado? Do último vídeo. Eu não joguei mais, mano. Nossa. Faz muito tempo que eu não jogo, de verdade. Será que essa Tristana é mono ou não? Não, só existe um mono Tristana aqui que é você. Eita. O nome do cara é Piniquinho Rosa. Piniquinho Rosa? O grande? É, o grande Piniquinho Rosa. O brabo. Cara, o cara é brabo é lá em cima, né? É. Só vamos aqui dar aquela guardada aqui. Mostra. O cara quer lixo? Aí o cara tá querendo demais, não quer não? É, ele quer lixo. Porra. Aí. Ó, comecei de W, tá? Parou. Ó, sai fora, tio. Sai fora. Ó, o bagulho tá intenso já. Pode deixar, pode deixar aqui zero. Ah, que vagabundo. Ah, eu não tive a maldade, eu não tive a maldade. Meu puxão voltou agora, eu vou pegar ele, calma aí. Pera aqui, eu acho que o meu W pega ele antes. Ai, quase. Ai, meu Deus. Pegou, pegou. Vai, 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 vai. Ah, haha. Tchau. Tchau, mano. Alô, abraço. Sai daqui, trouxa. Mano, eu vou voltar bem. Ó, ó o Zig. Porra, já começou intenso o jogo, hein? Oxe. Aí já tá jogando um filme, tá jogando só de suporte. Olha essa fada, aprendeu comigo nos vídeos, né? Ah, isso é eu observando você no jogo. Ah, você tá ligado, né? Tá ligado, né? Tem que eu observar ali, pá. Eu fiz uma bubô. Mas isso aqui vai tomar logo um puxão, porque eu sei que o maluco saiu. É. Ó, o Farm Time G, hein? Ó. Tá barossa aqui. Vai pegando os Farms ali. Aham. Porque aí você vai subir no level, tá ligado? Demorou. Ataque rapidamente. Vamos de novo. E... É, cinco segundos o curar, tá? Cinco segundos? Aham. Vamos voltar um pouquinho. Deixa ele se puxar, né? Ui! Vai nele, vai nele, vai nele, vai nele. Boa! Isso! Ó, fez uma menina aí. Porra! Jogo... Ó, Zedão! Já era. Queria abraço. Queria abraço. Ataque rapidamente. Vamos em frente. Nossa! É o brabo? Que isso, meu padrinho? Eu tô tentindo um surrender aí. Já tem um cheirinho de surrender? Sai fora. Aí, calma aí. Deixa aí. Ô, Will, o cara ele tá achando que ele sabe jogar de brau que nem eu? É nada. Opa! Opa! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Falou! Sai, sai, grande! Meu Deus! Sai daqui! Sai daqui! Vai, vai, vai louco! Ah, sai daqui, loucão da cabeça! Esse é o brabo. Ô, mas tá jogando fininho da bola, hein? Tá jogando? Tá jogando fininho, hein? Tá aprendendo com quem, hein? Tá ligado, né, grande? Tá ligado, né, grande? Ah, imagina que sim. Beleza. Vamo lá. Vamo lá. Se você quiser... Se você quiser... Se você quiser... Ir lá pro mídia ou negócio, eu vou votar a base e tal. Já tô com... Com um item... Com dinheiro suficiente. Já tô com... Já tô com o item. Já tô com o item. Minhas flechas estão com o item. Minhas flechas estão com o item. Vai, deixa, deixa. Felipe, tem ele aqui. Vamo. Meu Deus! Meu Deus! Olha o kite, olha o kite! Ah, filha de uma égua! Boa Zedão Mas tá bom, já tô De rei E bota já Quando for assim, você espera eu Ultar Aí se eu acertar a ult Você puxa ele, demorou? Eu sou ele, e ele sou ele Tô de ult, tá? Eita, foi mão Eita, foi mão Vou guardar aqui Tá aí Ah, nossa Fiz merda, hein Vai Zed, limpa Zed Limpa Zed, limpa Zed Vai Peita, vai pro Peita Ah, faltou Maldade no coração Ele focou no brau, mano Não, e outra Ele Ah, faltou maldade, faltou maldade Falcou, ele focou no brau, mano Mas tá bom, vai A gente tá deixando os caras achar que Oi? Não tinha ult, né? Falta 25 segundos ainda Você que tava pra pegar ele ali? Dá não Vai voltar antes É que eu achei que o brau tava aqui Aham Vai pra onde, fia? Tá com medo? Mãe, eu tenho um colchão aqui Isso, voa, voa Vai que eu Um tô trancando Quanto volta? Isso, vai que eu tô trancando Pronto Ai, nossa Eu saí do range Foi mal Foi mal De boa, de boa Vamos lá Vou deixar Vou deixar o Ard aqui Vambora Tô com Vai Tô até vendo Já, mano Você quer ir onde? Quer Vamos Quer ir top de novo? Dá pra ir no top, né? Pior que o Mastery Tá no mid ali Doido pra pegar o Zed Tô indo aí Tô indo aí Essa já era Já foi Ó, ó Ó, ó O Mastery Aí, ó O Mastery O Mastery tava aqui Não, bora Tentar levar A Torre aqui É Ô, louco Oxi Que mentira Que mentira Eu já tava fora da range Já do É Oxi Nada a ver Eita Eu vi, hein, Akali Eu vi, hein, Akali Sei, né Vai, esse maluco Ó, o Zed Vai Toma, bobo Aham Ó, ulti Toma Na boca Vai Bate Bate nele Bate nele Ih Melhor, né Tá cheio de coisa Lá Ó Ó O Zed Tá aqui, ó Ó Pode ir lá pro top Pode ir lá pro top Chegando Tá chegando Ó Você viu a Tristana ali Quer pegar por trás Eles Pode ir Valeu Nossa Toma aí Toma aí Toma aí Ele tá no meio Aham Eu tô de to Já tô com Metade da vida Já Toma aí Pega ele Pega ele Pega ele Ai 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 Sai fora Sai fora Ah Nossa Ele conseguiu ainda me pegar, mano What the fuck Aham Nossa Se matar, GG Boa Mano, mas Tá suave Mano, olha Essa Essa Irelia Vai dar um problema Não sei que vai ser pior não, viu Melhor Melhor Tá todo mundo lá Jazoniano Ah Os caras já cheirando o drag Ó Se pegar o O Zig de Auto Jute, tá Chega aí, loucão Nossa A Irelia No No Mid Chegando aí Ah Cerrei minha ult Aí é foda Aí azedou Vou Vou Recuperar a vida Aqui Tem muita gente Aí Então Vem a menina Lá Tá no ruim Nesse cara Ali O Grande Tá parado Lasquei Me lasquei Não tinha pra onde fugir Agora Foi Foi na ganância Tentar matar o Zig Não, mas você jogou bem O ruim é que a gente Tava muito Sem 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 Ajuda É O problema também Que no começo Da Luta Eu Eu errei Minha ult Se eu tivesse acertado A ult Mano Tinha acertado O Mastery Já era Mano Que é o Que tá carregando Lá Né O Mastery Tá Ninguém tá fazendo É Vou pegar o Red Aqui Ó Ó O Mid Ó O Mid Ai Merda Malandro Tá Doendo Nossa Mano Esse Mastery Tá Machucando Machucando Com uma Força Boa Boa Bela Puxada Vai Zed Faz seu nome É Aí Vai Zedão Faz seu nome Faz seu nome Zed Nossa Ele tá 06 Mano WTF Olha Eu achava Que era ruim Dia Descer Viu Acho Que eles Vai No drag Relaxa Relaxa Confia Até os 46 minutos De jogo Aí Eu carrego Caramba Mano Os cara Não para De brigar Também Parece Parece festa De família Tá ligado Não para De brigar Um minuto O problema É Acho que Eu acho Que se eles Ruxar Aqui Nesta Lascada No meio Boa Deve estar Descendo Descendo Banda Eles Olha Eles Aqui Tá Vendo Sai Daí Loucão Porra Agora vai ter Que ser É melhor É pior Que Mano Se acontecer Treta Eu tô Lascado Porque Não vai Ter como Chegar Fica Aqui Fica Aqui Tô Com Ult Tá Nossa Não consegui Nem flechar Mano Que ódio Desse Mas Tem Mano Morreu Trouxa Nossa Que sofrimento Nossa Como que Você gosta De jogar De ADC Mano Que sofrimento Você é louco Aham Caraca Você já fez A bandana Já Mas tá adiantando Nada Antes de eu usar Eu já morri Ó Nossa Mano De verdade Como que você gosta De jogar De ADC Velho Olha 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 Ainda vai Dar lixo Pros caras Tristana Vai matar Todo mundo Ali Falei Vou Formar Aqui Antes Que Vou 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 Ah Que mentira Ai Ai Que filha De uma Égua Nossa Ia ser O momento Mais lindo Do jogo Ia solar Uma Irelia Mano Boa Vai 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 Seu nome Boa Ah GG Meu Deus Meu Deus Tá com 23 23 de vida Eu 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 Tenho esperança Ainda Meu Deus Do céu 23 O Nexo Tá mais emocionante Que final de campeonato Caraca Olha isso Da boa que tá recuperando Tá recuperando a vida Que tá pouco pra ela Aham Ó Melhor Emíde Aqui Ó Cuidado Ô Loco Mas Sai Totalmente Burstado Tixinha Agora Já era Agora Agora já era Família Me desculpa Aí O O gravador De tela Que parou Do nada Bem no finalzinho Da partida Meu Deus Do céu Que raiva Galera Muito obrigado Pra quem assistiu Até o final Desculpa Esse finalzinho Todo errado Muito 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 obrigado Pra quem assistiu Até o final Até a próxima Galera Valeu E Fui Se inscrever